O Chacrinha era sábado de tarde, ao vivo. Eu me lembro de ter uma... Naquela época eu tinha uma Mercedes conversível, e naquela época ninguém tinha carro importado. Então, mas eu tinha uma Mercedes conversível. E pra não ir ao Chacrinha, porque era toda semana, eu ia de Mercedes. E falava o seguinte, olha, olha, não tem lugar pra parar. Eu não vou... Porra, onde eu vou parar o carro? O Chacrinha tirava o carro dele, e eu entrava no lugar do carro do Chacrinha. Chacrinha era um amor de pessoa. Chacrinha fará falta mais 300 anos, numa boa. Só que no Chacrinha, tinha armação a dar com pedra, entendeu? Armação de gravadora com... Pra fazer aqueles playbacks todos, né? É, tinha lendo os playbacks também pra cantar lá. Até que... Eu frequentava o Chacrinha... E o Chacrinha nem ficava sabendo. Eu era o primeiro lugar, eu tinha que estar no Chacrinha. Aí, um dia... Eu virei pro... Pra um diretor, que eu não vou citar o nome dele, que ele tá vivo. Aí, eu virei pro cara e falei assim... Bicho, porra, bicho, eu não vou ficar fazendo Chacrinha todo sábado. Porra, bicho, eu não aguento. Mó sol! Galera fazendo churrasco lá em casa. Pô, já vou tocar de noite, ainda tem que fazer o Chacrinha de tarde? Pô, me tira dessa aí. Não, não sei... Aqueles papinhos, né? Aí, o cara vira e diz assim... Pô, mas nós pagamos pra você, o Chacrinha. Malandro. Eu chorei, cara. Pela primeira vez, com uma frase. Falei, como pagam pra mim? Eu sou o primeiro lugar. Chacrinha tá... Eu tô fazendo playback pro cara. Que a gente... Caía tudo em cima do Chacrinha, mas não era o Chacrinha. Aí, eu falei assim... Porra, bicho, vocês pagam pra eu ir lá? Nunca mais volto. E nunca mais voltei. Eu era assim, entendeu? Então, eu era meio um aluno rebelde. Eu sempre fui um cara um pouco rebelde, sob esses aspectos. De saber que eu tô sendo usado, tô dando audiência, e ainda tem que pagar? A gravadora tem que pagar pra eu ir? Depois, eles vieram dizer que não era pra mim. Eles pagavam pro resto do pessoal da Odeon. Mas aí já... Aí já era um som... Ericsson. Já é Ericsson. Entendeu? Já é Ericsson, Malandro. Então, isso tinha muito na música. E isso me dava uma raiva, Malandro. Bicho, eu vou gravar um Fantástico. Posso? Pode, pô. Não, porque eu tô me alongando muito, né? Até desisti do Flamengo, bicho, sem dúvida.